Oi gente, tudo bem? Chegando com o Nós na História. O Nós na História tem tão pouco tempo, tem pouco tempo. Isso aqui acho que é a 11ª ou 12ª edição. E a gente já apareceu no ranking do Spotify de um monte de gente como o podcast que as pessoas mais escutaram em 2021. A gente não tem dois meses de idade. As pessoas não têm nada pra fazer, né? E este podcast, Nós na História, Peninha e Arthur, já apareceu como o mais escutado de muita gente. A gente agradece muito. A gente sabe que o ranking do ano que vem vai ser mais legal, porque a gente vai ter um aninho e pouco, né? De vida quando ele aparecer. Então muito obrigado quem deu esse carinho já pra gente e continua dando esse carinho pra gente, certo? Este é o Nós na História. A gente tenta desatar estes nós, né? Na verdade, não tem muitos problemas. A gente vem aqui e fala, 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 fala. A gente promete que vai falar de uma coisa, que vai falar mais de um monte de coisa. Taca fogo! Taca fogo nesses nós! Hoje é o dia de tacar fogo no nó, como você viu no nome ali. A gente vai falar de uma das maiores invenções. Não é uma invenção humana, mas conseguir descobrir como fazer com as próprias mãos. No caso, não foi com as próprias mãos, com duas pedrinhas, né? É a maior invenção humana. A gente vai falar de fogo aqui. Fogo é um objeto de tecnologia que combina muito com o Gruppen, que tá com a gente. No momento de tecnologia aqui, fogo, pra muitos, antes de esfregar uma pedrinha na outra e ter uma faísca, pra muitos, isso é uma probabilidade muito complicada de ter. Tinha que cair um raio numa árvore, né? Pra gente ter fogo. Então, a probabilidade é zero. Depois, a probabilidade é muito baixa. Não, não, não. Discordo, discordo. Caía muito raio, caía muito raio. A probabilidade de cair um raio é grande. Inclusive, a probabilidade de cair um raio... Não, como é que vai cair um raio no sertão? Como é que alguém no sertão vai ter um raio? Claro que tinha gente. Não tinha gente lá, tinha gente lá no sertão, não tinha gente. Cara, o ser humano, o ser humano é um vício. Onde caía raio, tinha gente. Onde não caía raio, não tinha. Nós somos a pior geração de seres humanos. Nós somos cagalhão. Somos cagalhão. Fala, fala com a gente, cara. A gente precisa... Vocês são. Eu tenho mais de 10 mil horas de largados e pelados. Eu concordo que vocês são. Pelo amor de Deus, o ser humano se adaptava a qualquer coisa. Eu agora... Mas vivia muito menos também, né? Vivia muito menos. A gente tava antes do programa falando sobre idade. Eu já seria um idoso. Eu já seria um idoso. Não, não, peraí. Tu é um idoso, né? Se eu sou um idoso, tu é o quê? O que sobra pra quê? Um ancião. Tu é um... Um ancião. Um sábio ancião. Um ancião é um oráculo. Um sábio ancião daqueles... Mas ele não durava. O cara não durava mais do que 25, 30 anos. Deixa eu só complementar porque eu estava falando de probabilidade. Eu estava falando de probabilidade porque quem lida com probabilidades, com odds, é a KTO. A KTO também está com a gente aqui. KTO.com. A gente vai entrar por lá. E dizer... E fala lá pra gurizada da KTO que fala contigo diretamente ali pra resolver qualquer dúvida do site. Fala lá. Olha, a gente tá ouvindo nossa história. A gente tá ouvindo vocês lá na nossa história. Manda um abraço pra eles lá. Eu já quero sugerir um dos próximos episódios. Um dos próximos episódios tem que ser sobre raio. Porque a probabilidade de cair um raio é grande. Eu tenho, inclusive, um amigo que morreu de raio. É que é o seguinte. Eu tô rindo porque eu tenho certeza que ele morreria, que ele riria também se tivesse sido ao contrário, se eu tivesse morrido com raio. Eu acho que quando ele tomou o raio, ele deu uma risadinha antes de ir e diz que não é possível o raio que me parta. E além de tudo, se cair um raio no teu computador, a Grupen talvez possa ajudar, talvez não. Então... Dependendo de como esse raio vai cair, né? Dependendo de como esse raio vai cair. E vocês sabem, né? Que o Brasil é o país que recebe a maior incidência de raios. Sabe, Peninha? Sabe que esses dias... Eu lembro dessa notícia. E o Rio Grande do Sul... Na real, você... Não, aí que tá. Aí que tá. Essa afirmação era uma pseudo-verdade. Sabe por quê? Porque eu lembro que quando... Só um parê. Daqui a pouco tu vai dizer que não é verdade que o Porto do Sol do Guaíba é o mais bonito do mundo. É que o seguinte... O que acontece é o seguinte, tá? O Rio Grande do Sul entrou... Para esse ranking. Porque aqui começou a ser medido. Medido, exato. Não é medido o raio em todo o centímetro do planeta Terra. Então a frase certa é... Onde se mede raios, o Brasil, e especificamente o Rio Grande do Sul, é o local do mundo que tem muito raio. Eu já vi um raio cair. Na real, não sei se ele subiu. Caiu? Aquele eu acho que ele subiu. E partiu uma árvore na minha frente. Na minha frente, não. Sério? Vamos dizer que o Arthur teve comigo. Foi lá no Ademar, Arthur, em Garopaba. Eu estava ali na cadeira do Ademar e na hora que acaba a greminha tinha uma árvore. Aqui eles são 25 metros, talvez, né? 30 metros. Eu acho que se der, se der, isso é muito. E aí, Peninha, uma chuva, né? E aí o raio veio, partiu a árvore no meio, como se fosse uma motosserra, só que numa velocidade de 0,001 segundo. Foi a luz e o som ao mesmo tempo. Foi o teu Big Bang. Cara, foi uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. Não, mas isso aí tu vai contar de novo no programa de raio, porque hoje é fogo e pegou fogo na árvore. Pegou fogo na árvore. Pegou fogo na árvore. Pegou fogo na árvore. E aí a macacada fez a festa, né, cara? Os macacos olharam aquele fogo e... Ah! Agora! Não, aí que tá. Aí é que tá. Bom, vamos chamar o Peninha que ele entende mais disso que a gente, né? Eu tava lendo hoje, os fósseis mais antigos de uma fogueira, que é o fogo domesticado, que já é inteligência cerebral fazendo alguma coisa, foram encontrados no Rio Jordão, ali claro, no ladinho dele, entre Israel e Jordânia, e eles dataram como 790 mil anos, né? Isso é o fóssil mais antigo. Se tem notícia que pode ter sido entre um milhão e meio de anos e cerca de 900 mil anos atrás, quando o fogo virou fogueira, quando o homem começou a organizar. E aí mudou toda a vida. Mudou a vida porque amoleceu alimentos, mudou a vida porque protegeu do frio, mudou a vida porque protegeu de animais que, obviamente, virariam do homem a qualquer momento. Talvez os principais. Né? Que mais? Me ajuda? Que mais o fogo fez? Não, chega, né? E iluminou a noite, né? Dobrou o ferro, domesticou o ferro de boa maneira, né? Até aspectos biológicos. A visão, como ela muda o jeito de... Mudou a mandíbula, Arthur, porque antes eles machigavam. O dente muda, né? O homem machigava, machigava, machigava e não dava. Quando ficou mais mole, o alimento começou a mudar o formato da face, né? E aí como mudou aqui toda essa arcada, essa dentadura, teve mais fácil para o cérebro, né? E também foi mais fácil... É incrível, é incrível, é incrível, porque isso é por causa do fogo. Só que o fogo era uma sorte. Quando eles... A noção que a gente tem quando é criança é que o fogo apareceu quando rasparam uma pedra na outra. Na verdade, todo mundo já conheceu o fogo, só que ele era ocasional, né? Ele tinha que cair um raio, né? Sim, e amedrontadores sem controle. Então, tem... O Arthur falou, né? A macacada, a macacada e tal. Ficou gritando quando caiu o raio na casa do Potter, em Garopalba, que nem casa do Potter é. Então, tem o livro do Desmond Morris, né? Já ultrapassado, né? O Harari ganhou dele amplamente com Sapiens. Mas é um livro interessante. É um antropólogo australiano que, nos anos 70, iniciozinhos dos anos 70, escreveu um livro que tornou-se um best-seller mundial, quase como o Harari, chamado The Naked Ape, o macaco nu, né? Ele dizia o quê? Que, de repente, além de tudo, os humanoides... Humanoides não, né? Sei lá como é que chama, os pré-humanos. Humanoides sou eu. Hominídeos. Humanoides é muito bom, tem que fazer um corte dessa. Os humanoides... Corte, corte. Os humanoides, os hominídeos, além de tudo, já não tinham muita coisa. Que nem o Arthur, perderam o pelo. Ficaram um macaco pelado, sem garra, sem defesa. Perderam o rabo, e o rabo era muito útil em se prenderem nas árvores, né? E aí, com todo esse processo de quase despojamento... Mas o que nos resta? Era uma criatura desprotegida. Os seus filhotes, ridiculamente, demoravam 10 anos até conseguir fazer alguma coisa. 10 não, né? Mas assim, o que um humano até os 2, 3 anos é capaz de fazer nada? Só dá trabalho, né? Então, era uma espécie muito frágil, que não contava com nada, a não ser com a mais terrível de todas as armas. O cérebro, que lhe propiciou dominar o quê? A mais terrível de todas as armas. O fogo. E por isso que a gente diz até hoje, arma de fogo. E o que é uma bomba nuclear, se não, de certa forma, uma arma de fogo, né? Então, ao dominar o fogo, além de todas essas consequências que a gente já falou, e o Arthur tem razão, mudou a visão. O Potter tem razão, mudou a mandíbula. E aí, tem aquele livro clássico do Levi-Strauss, né? O Cru e o Cozido. O que diferencia a civilização, o homem civilizado, do bárbaro? É o homem que come cozido, né? É um livro fundamental, tem que ler o Cru e o Cozido, sabe? É um conceito incrível desse Levi-Strauss, né? E aí, além de tudo isso, propiciou o homem o domínio de uma, aspas, tecnologia, e da mais poderosa das armas, que fez com que todos os animais temessem os homens. Todos os animais passaram a ter um medo tétrico dos humanoides. Vou chamar os humanoides até o fim agora. Dos hominídeos e depois dos homens, porque daí quando o homem domina realmente o fogo, daí já é sapiens mesmo, né? Uns 700 mil ou 900 mil, por aí se discute. É, essa fogueira aí, ela era dos chamados homens de Pequim. Então, a fogueira é... O chinês é sempre na frente, hein? O chinês é sempre na frente da tecnologia. É que a domesticação dele, né? É a coisa mais mágica possível, né? É isso que... E é que a gente, quando a gente vai lá pra trás, a gente não tem noção de que essa domesticação demora milhares e milhares de anos, às vezes centenas de milhares de anos, né? Pra entender o processo, porque o cérebro não tá formado ainda. A descoberta e a domesticação do fogo, ela foi feita por animais arcados, com quatro patas, um chão ainda, de alguma maneira, ou quase isso, né? Agora, tô dizendo ele domesticar, tá? Não na hora que raspou uma pedrinha na outra lá, como o nosso queridíssimo senhor, o cara que fez o filme da... Ah, não, o cara do filme da Lua. É, o Stanley Kubrick, né? Ele que fez aquele filme dos Estados Unidos na Lua, né? Sim, sim. Você não sabe disso, né? Você não sabe disso. O homem nunca foi pra lá. Agora, o Aldrin, essa semana revelou, essa semana o Buzz Aldrin revelou que a foto era fake. Lembra? Sério, essa semana, essa é verdade. O Buzz Aldrin tem um vídeo maravilhoso dele no YouTube, que ele tá saindo de um hotel e ele já tinha 90 anos, 85 anos, uma coisa assim, bem velhinho. E o cara para na frente dele e diz assim, é, porque tu nunca foi pra Lua, isso é uma balela, isso é teoria da conspiração. E o Buzz Aldrin dá uma bocha nele, cara. E super velho, e estica o braço meio leso, pá, ele pega no cara e o cara... Recolhe e solta, que nem diz o meu irmão. Recolhe e solta. Claro, né, cara. Mas o... Além disso, né, Peninha, a gente tá, claro que tu deu uma resumida aí, ah, perdeu, foi se despojando, né, das suas vantagens animísticas... Anatômicas. Anatômicas, de rabo pra equilíbrio, de garra pra pegar, de pé, né, porque o pé também, os dedos do Pélez eram mais... Sim, mais. Mais, né, mas, ô meu, aonde foi o primeiro ser humano próspero, assim, da onde veio o primeiro ser humano próspero, esse... Pergunta burra, né, Arthur, o lugar chama Crescente Fértil, foi tudo lá naquele Oriente Médio, foi tudo ali, o Rio Jordão, aquele caudaloso curso d'água, o Amazonas do deserto. Alguém aqui já foi no Jordão? Pelo amor de Deus, parece o arroio de lúvio de Porto Alegre, é um fio d'água, né, um fio d'água. Sabe que uma vez vou ter que abrir um parênteses, a gente pode fazer... Eu pensei em fazer um livro sobre os rios mais importantes da história, sendo eles minúsculos, o Rubicão, que é um esgoto, né, o Jordão, que não é nada, o mais importante deles todos, que é o arroio de lúvio aqui em Porto Alegre, né, cara? Não, desculpa, o mais importante é o Ibirapuitã, né, que muita gente fala Ibirapuitã e não sabe o que é, é um rio lá do Alegrete, por causa da música canta alegretense, né? É, exatamente, o Ibirapuitã, que quer dizer o arroio que corre sobre a areia. Tá, fecha, aparentes, olha aqui. Fechado. Foi estar lá no tal Crescente Fértil, né, cara, entre o Tigre e o Eufrates, né, foi em Ur, foi na Caldeia, né, foi ali que surgiram os primeiros seres humanos próximos, graças à domesticação, não do fogo, mas da agricultura. Mas eu quero falar uma coisa mais maravilhosa, mais fantástica, é o seguinte, o livro A Guerra do Fogo, do J.H. Rosni Aine. Eu vou repetir, J.H. Rosni, R-O-S-N-Y, Aine. Aine quer dizer o mais velho, porque eram dois irmãos. Esse cara, é um cara que eu pesquisei muito sobre ele, porque a editora Pio, da minha mulher, lançou um livro chamado A Morte da Terra, que vocês têm que ler, ela mandou pra ti, pô, ela mandou pra ti. Esse Rosni Aine era um belga totalmente maluco, que nasceu em 1870, eu acho por aí, morreu em 1930, tô meio que chutando, mas é esse período. E os fãs dele, ele é considerado um dos criadores da ficção científica, tem um debate nosso, quem é o criadores não sei o que, nunca se chega, mas ele com certeza é um dos pioneiros da ficção científica, e os fãs dele são muito mais fanáticos que os fãs do Júlio Verme e que do H.G. Wells, mas muito, 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 muito mais. É uma legião menor, mas é uma legião totalmente ensandecida. E eu quero que vocês dois aí, e quem nos ouve, passem a fazer parte dela. Porque ele escreveu mais de 300 livros, ele era um sujeito totalmente maluco, e os livros dele se passavam, os dois em tempos imemoriais, pra cima e pra baixo. A Morte da Terra, esse livro que a Pio publicou, se passa daqui a, sei lá, é mais de, acho que é um bilhão de anos, porque ele era meio, ele era genial, mas meio débil mental também, sabe? Então tinha umas debiloidices, assim, então um bilhão de anos, daqui a um bilhão de anos não tem uma gota de água na Terra, aliás, profético, né? E os, e os, e quem manda na Terra são os ferromagnetos, que são os ferros que adquirem consciência e que dominam os humanos, porque dizem que os humanos, aí são os últimos humanos em busca das últimas gotas d'água. Só que os outros livros dele, chegamos ao nosso tempo, se passam também em tempos imemoriais pré-históricos. Ele é o inventor do romance pré-histórico. Nunca ninguém tinha escrito sobre povos pré-históricos. E ele escreveu, cara, A Guerra do Fogo, que virou o filme do Jean Jacanot, que eu espero que vocês tenham visto A Guerra do Fogo. Na escola. Então, o filme de 1981, que é um filme maravilhoso. Jean Jacanot é fantástico, né? O cara que fez a missão, porque algum dia nós vamos ter que fazer um episódio aqui, se bem que daí o meu canal, o meu ex-canal, o Flox, vai querer me matar, sobre as missões jesuíticas, né? Ele fez a missão, esse Jean Jacanot também. Mas A Guerra do Fogo é baseado no livro de 1910, por aí, do J.H. Rosny Ainé. Tem esse livro no Brasil. Só saíram dois livros do Rosny no Brasil. Dos 300 que ele escreveu. A Guerra do Fogo e A Morte da Terra. A Guerra do Fogo eu acho que não tá mais em catálogo, mas se encontra na estante virtual e tal. Vocês podem ir pesquisar aí e vai encontrar. Cara, assim, e quem não encontrar, que tente ver o filme, porque vocês conseguem ver tudo que é filme, só eu não consigo ver filme nenhum, porque eu não sei baixar nada, não sei apertar nenhum botão, não sei nada. Mas os filmes existem, né? E o mais interessante desse filme, o mais não, dentre as coisas interessantes, é que são duas tribos inimigas, tá? E uma delas domesticou o fogo, só que ela não sabe refazê-lo, reproduzê-lo. Então, o mantém em gaiolas cercadas, que tem que ser o tempo inteiro preservadas. Até que um Peninha da vida dorme, faz uma cagada lá e apaga o fogo. Perde o fogo. Demoraram 45 mil anos pra acender, em 45 segundos o Peninha perde o fogo. Aí a tribo rival que não tem o fogo, que odeia eles, ataca. E é na era do gelo, então tem mamute, tem tudo. E assim, não existia pesquisa na época. O cara era um visionário. Não deixa de ler esse livro, tô te falando sério, é inacreditável. Só que o que que... Por que que eu queria também falar isso? Agora que entra o meu entusiasmo brutal sobre isso. Porque quando o Jean Jacano fez o filme, no livro do Rosni, essas duas tribos falavam uma língua diferente, que ele não precisa se dar o trabalho de inventar, porque ele traduz pro francês e agora é traduzido em português. Mas ele diz, eles não se entendiam, um falava a língua Y, o outro falava a linha X. E o Jean Jacano, agora, olha o momento glorioso. O Jean Jacano contratou o Anthony Buggs pra inventar dois dialetos pré-históricos, cara. E tu viu o filme assim... Só que, cara, ele criou... Ele criou mais de oitocentos, oitocentas palavras em cada uma das línguas e fez os atores decorarem. Não, mas ele tava zoando, ele tava zoando, eles não tavam falando, eles falavam qualquer coisa. Tinha, tinha, sem teleprompter, não é, os caras não podiam fazer. Ah, você cadê o chocolate? Ih, o cara olha já. Ele dizia, não, não era isso que eu ia colocar lá. É isso que eu ia colocar lá. Cara... Tudo legendado. Colecionado, exatamente. Cara, eu vi esse filme na escola, cara, numa aula de história, velho, há muito tempo. E eu me lembro de ter achado legal, assim, porque ele era... Mas ele é meio absurdo, né? Ele mistura umas coisas com a ver, né? Claro, claro, claro. Mas esse filme é de Rio no Colégio, cara. É verdade, cara. Ô, Guris, quando eu tava lá em Lisboa, né? Alguns lisboetas ficam muito felizes com a história da invenção de Lisboa, que a gente fez um episódio sobre Portugal, né? E aí eles ficam muito felizes, né? De Lisboa, porque eles dizem que Lisboa foi descoberta, né? Por Homero, entre aspas. Pelo Ulisses. É. Por Homero. O Homero que criou o personagem que navegava pelo Mediterrâneo e lá ele parou um pouquinho e fez a cidade de Lisboa, né? Tem uma grande história, né? Com fogo, na mitologia grega, que é quando os irmãos prometeu e epitemeu, tem que formar todos os animais, formatar o que tem aqui, né? E aí chegou no homem, né? Pra inventar o homem e aí faltava só pro homem, sobrou pro homem duas coisas só. A coragem e a força. Porque a rapidez tinha ido pros felinos, não sei o que, blá, 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 não sei o que. Aí sobrou coragem e força. Aí os caras falavam, mas não dá só com coragem e força. Esses caras não vão vingar. Não vão vingar. Aí um deles teve a ideia assim, ó, faz o seguinte, aí foi o epimeteu, né? Falou pro Prometeu, vá lá nos deuses lá e pega o fogo lá e dá pro mano o fogo. Que cagado, né, cara? Aí o cara subiu o monte, né? E roubou o fogo dos deuses. É o Bob Dylan, né? É o Bob Dylan. E aí, Zeus ficou putaço! Zeus ficou puto com o roubo do fogo dele e aí pegou e botou ele por anos e anos o Prometeu no alto do monte, acorrentado e cada vez alguém, todo dia uma ave, né? É uma ave, ó. Uma butre, uma butre. Uma butre, ia lá e pegava um pouco do corpo dele. Do fígado. Do fígado. Do fígado. Do fígado, né? O fígado se regenerava, por isso que era o fígado. É. Cara, é absoluta, a gente, a história mais vendida da história, porque ela tava no ar. A história mais vendida da história é o seguinte, o cara pensa que é Deus, junta mais doze e morre no fim. Essa é a história mais vendida da história. Essa é a história mais vendida da história. Ela tá num livro, né? E ela é a Bíblia. Que é o mais vendido também. Que é o mais vendido da história, né? Agora, a mitologia grega, cara, a mitologia grega é inacreditável. É, é legal. E aparentemente infinita. Eu sei que ela é finita. Mas ela é, cara, porque assim, é a mesma coisa. Tipo assim, como é que foi criado o planeta? Como é que foi criado isso aqui? Aí tem toda a historinha, uma invenção mágica, assim, sabe? Tem Homero pra crianças? O mundo ocidental foi criado pelo mito grego, pelo Shakespeare e pelo Freud. E a gente vive num mundo shakespeariano, freudiano, baseado no mito grego. Cara, pior é que é mesmo, de certa forma, é isso. O nosso arcabouço psicológico, mental e mitológico é todo esse mesmo. Agora, se perdeu a mitologia e foi destruída e bombardeada lá, a mitologia lá, do Gilmagasch, de toda... Na qual se baseiam os mitos gregos, desse crescente e fértil ali, de Ur, da Caldeia, da Babilônia, né? Da Pérsia, né? De certa forma, do Egito sobreviveu, mas tá... Só que a gente se funde a partir da mitologia grega, né? E aí tem o Prometeu Acorrentado, do Camus, né? Que é outro livro. Cara, se você... É o seguinte, qual é o propósito desse nosso podcast? O propósito desse nosso podcast é você receber dicas de livros, nos ouvir, receber dicas de livros e passar a ler livros e nunca mais ouvir um podcast. E assim que a gente não tiver nenhuma... Não, ouvir só o nosso podcast. O nosso podcast é uma hora, é uma hora de entrega semanal. Por semana. Uma hora por semana. Não vai ter mais, a gente promete. Não vai ter mais. Então você vai parar uma horinha, né? E a coisa boa do podcast é que tu pode escutar correndo, lavando louça, na academia, transando. Muita gente tá transando. Até fazendo cocô. Muita gente transando ouçando nesse podcast? Muito, muito, muito. E o momento de maior excitação, Peninha, é quando tu te excita aqui. Aí fica uma coisa meio tântrica. Passa a energia pra galera ali, né? E uma hora no sexo tântrico não é nada. Esses dias o Davi tava debochando de ti, Peninha. Eu tive que te defender. É muito difícil te defender, tá? Mas o Davi tava debochando naquela coisa frágil, humana. Eu vou chamar de humano. De que eles... Quando tu chega e fala pra alguém assim, eu fiz um sexo tântrico de 12 horas. 8 horas. Aí os imbecis humanos, os imbecis humanos, eles acham que o sexo que a gente tá falando é o sexo humano. E não, a gente tá falando do sexo tântrico. Que é uma outra coisa, entendeu? Que não é só isso que você aí... Que inclusive nem precisa outra pessoa pra fazer. É um aspecto bem mais amplo da... Exatamente. O cara acha que é pênis e vagina, por exemplo. O cara acha que é só isso. Uma vez eu fiquei seis horas pelado só olhando pra outra pessoa. Nós dois nos olhando, nos admirando. É. E ela nunca mais olhou pra nenhum outro... Nunca mais. Mas deixa eu voltar pro fogo. Tu falou do Gilgamesh aí, né? Que esse herói mitológico, barulhônico... Mas o lance do fogo, cara, ele faz parte... O fogo, ele faz parte dos mitos de criação de todas as nações. De todas, né? De todas. Porque o mito da criação japonesa, ele é também em cima do fogo, né? Tem lá o... A materatsu, né? A deusa do sol, a deusa do fogo. Tudo provém do fogo. Tudo foi feito pelo sol, né? Tudo foi feito pelo fogo. Tudo foi forjado no fogo. Só que a gente não tem contato com essas coisas, certo? Tem toda a razão, de fato. Sim. A gente não tem contato nem com a antropofagia, né, cara? Que é o mito tupi por excelência. Tupi or not tupi. Cara, como o programa ficou melhor agora que o Potter saiu. Principalmente pra quem tá nos vendo pelo YouTube. Será que tem alguma pessoa que nos vê pelo YouTube? Bom, mas o que eu queria dizer... Chegou ontem o nosso relatório do Nós na História do YouTube. Tu não viu? Eu não. Me recuso a ver. Mas o que eu ia dizer, o que eu tava falando? Me esqueci por completo agora. Tu tava falando dos mitos da criação que envolvem fogo. Ah, é? Não. Não, eu tava falando de uma coisa muito impressionante que, aliás, deveria ser um tema futuro nosso. A antropofagia. Só a antropofagia nos une. Que é a frase original do Manifesto Antropofágico do Oswald Andrade, que, aliás, vai fazer praticamente 100 anos, né, embora tenha sido depois. Tupi or not tupi. Então, Potter, não perde essa que também é mais um momento excitante para aqueles que fazem o amor ao som do nosso podcast. a deglutição eucarística do sacrificado, né, os tupis, para os tupis a guerra era sagrada e só havia uma coisa mais sagrada que a guerra, a vingança. Então, para dar continuidade a um ciclo incessante de guerra e vingança, eles tinham que capturar uns aos outros e aí matá-los e aí deglutí-los eucaristicamente. Você incorporava a você a força do guerreiro adversário, mas era que nem BDSM, para funcionar tem que ser consensual. Então, era consensual. O cara que era morto, para ele era uma honra. O túmulo ideal de um guerreiro tupi não era na terra para ser comido pelo verme, era o estômago do inimigo, para dar continuidade a esse ciclo mágico de guerra e vingança e deglutição eucarística. Era como se fosse uma hóstia, entendeu? Por exemplo, a Ibirapema, que é a clava sagrada com a qual o cara seria abatido, ela ficava três dias numa oca, sendo incensada por ervas e ungüentos e tal, para estar totalmente sacralizada no momento em que, pof, abrisse numa única porrada a cabeça do cara e saltasse os miolos. E dizem que inclusive era uma morte indolor, assim, de tampar, uma porrada, pum, pá! Melhor que guilhotina. E aí voava miolo, ou se já vinha a criançada e o velho, né? Já vinha a gurizada e as mulheres já chuparam e já comiam o taraná. Só que isso comiam cru, tá? Mas o corpo, aí que chegamos no fogo, o corpo não podia ser comido cru. Olha que maravilha! Era considerado uma selvageria! Era uma selvageria! Só um selvagem seria capaz de fazer sushi, humano! Era muito feio! Quando uma mãe pegava um filho... Sashimi! 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 Não, podia ser sushi com mandioca! Com arrozinho, né? Sashimi! Não, arroz não tinha, né? Mas daí, inclusive, quando uma mãe pegava um filho comendo cru, já te disse, meu filho, não come um inimigo cru! Então, o fogo era o fogo, a carne humana era assada. Óbvio que tinha um quesito, aspas, gastronômico envolvido na parada, tinha receita, né? Mas o motivo principal era que as qualidades, as potencialidades daquele inimigo que seria deglutido, elas só se incorporariam à carne delas se ela fosse cozida, se ela fosse assada. Então, o fogo e a fogueira na qual o cara era assado, era num braseiro, você sabe, né? Tinha até o nome Moquen, eu acho, né? É, Moquen! A carne era moqueada. O Hans Taden... Aliás, comprei uma edição nova do Duas Viagens ao Brasil do Hans Taden, que encontrei, muito bonita. Vou até depois pegar pra mostrar pra ti. E os desenhos dele, ele desenhou, né, as parrijas que eles usavam. Ele desenhou a parrijas, ele desenhou a parrijas. O arroz, ele obviamente vem do Oriente, né, pra variar. Mas a pergunta é de aluno pra professor, assim, nenhum índio brasileiro, nenhuma tribo brasileira cultivava o arroz? Não, não conheciam e não gostavam e quando chegou acharam nojento, porque a fécula e todo esse carboidrato deles vinham de uma coisa que a gente algum dia vai ter que fazer um episódio. O pão do Brasil, a mandioca. A Dilma é aquela que errava até quando acertava, né? Eu tô saudando a mandioca, aquela ódio à mandioca dela, que ainda tem com ou sem duplo sentido. É fantástica, né? O Brasil só existiu por causa da mandioca. Os portugueses, os europeus, eles estavam há mais de um século tentando estabelecer uma civilização nos trópicos e não conseguiam. Por causa da barreira das férias palustres, condições insalubres na África, mil lugares e também pelo fato de não haver cereais nesses territórios, tá? Inclusive tem a tese aí dos macrobióticos que nenhuma civilização se faz sem cereal, né? Foi o trigo e o centeio lá no Crescente Fértil, foi a aveia e o trigo sarraceno na Ásia Central, foi o milho nos Astecas e nos Maias, foi o arroz no Japão, na China e na Índia, né? E no Brasil não tinha nenhum cereal. Quer dizer, tinha milho, mas era assim, não era em larga escala. O Brasil é fruto da mandioca, o Brasil tupi, né? Os tupis só se expandiram porque eles primeiro domesticaram a mandioca, conseguindo tirar o veneno dela, né? E depois conseguiram encontrar um novo método de plantio baseado na coivara, que era botar fogo na mata e fertilizá-la com a própria cinza, queimando a Amazônia. Exatamente, porque eles são originários da Amazônia, né? E eles se expandiram tanto que eles desertificaram parte do território deles na Amazônia, por isso que iniciaram a marcha em busca da terra sem males, chegaram ao litoral e conquistaram, mataram todos os outros índios ou expulsaram o que estava no litoral, tomaram conta do litoral e tudo em função da mandioca. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles se apaixonam pela mandioca, achamam de pão do Brasil. Os escravos indígenas, até os escravizados africanos trazidos para plantar o açúcar, só sobreviveram por causa da mandioca, né? Até o advento do charque, da carne seca e tal. E por que eu estou falando tudo isso? Você está falando disso porque eu perguntei, porque eu achei estranho que os índios não comessem arroz, mas na brincadeira... Todo o assunto, o assunto era fogo. A gente não falou do inferno na torre, a gente não falou do incêndio do Joel. Falta ainda 20 minutos. Ah, tá. Então, a gente não falou da... Cara, falando sério, se as pessoas soubessem como nós somos geniais fora do ar, né? Lembra quando alguém disse fogo, a gente começou a mandar um para o outro pelo WhatsApp, sabe, um monte de mensagens, será que ainda existem? Fogo, daí cara, fogo no parquinho, fogo... Fogo no rabo, fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Mas a minha história favorita de fogo, que não é bem fogo, mas não deixa de ser fogo, é o Pompeia, cara. Aquele vulcão que estoura lá e que congela aquelas pessoas no tempo. E quando eu dou as minhas palestras, porque eu também dou palestra, né, Peni? Eu não sou ninguém. Sério, cara? Alguém te ouve? Quase um ninguém. Mas eu sou... Na verdade, é um podcast de três palestrantes. Eu estava em passo fundo antes de ontem, né? Tipo assim, Peni é Circulo Brasil. Eu e o Arthur somos palestrantes do Circulo Brasil, por enquanto. É a tu, né? Porque agora eu rompi uma linha internacional, né? Ah, eu já fui pra Campinas, essas coisas. Vou falar pra criadores de conteúdo numa palestra pra americanos, pro Spotify dos Estados Unidos. Houve isso. Eu fui convidado pelo Spotify americano, porque o meu programa Music and Talks, que se chama Cultura Inútil, inclusive, que é onde eu misturo música com assuntos aleatórios, eu fui o mais ouvido do Brasil em 2021, e eu fui convidado pelo Spotify pra dividir a minha história de absoluto sucesso com alguns americanos que não conseguiram alcançar esse êxito que eu tive. Eu não acredito nisso. Deve ser uma palestra, então, pra não vacinados, Arthur. Eu vou falar pra algumas pessoas não vacinadas. E eu uso na minha palestra uma analogia com a pandemia, que é o vulcão de Pompeia. Porque, de alguma forma, nós congelamos no tempo, a gente parou do jeito que a gente tava, na forma que a gente tava fazendo, e a partir disso aconteceram várias coisas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas aquele acontecimento ali... Não, demais. Tem coisas incríveis. Tem dois caras, velho. Tem dois corpos que os caras tão aqui abraçados, cara. E pra história, são dois veados, né? Que estavam, tipo, junto e tal, ali no momento, abraçados, pelados. Bom, mas daí é aquele filme relato selvagens, né? Que os caras se matam, dando porrada no trânsito e são encontrados, carbonizados, abraçados. E o delegado diz que é um caso passional. Só falta eu ser encontrado com o Colorado. Só falta o Feninha e o Potter, mortos, porque brigaram... Não, desculpa, tá vindo a lava. Tá vindo a lava. Isso é uma grande bobagem, né? Primeiro que é uma grande bobagem, que é... Não tô falando tu, Arthur. Eu tô falando uma história em cima disso aí. É uma grande bobagem, dá bola pra vida sexual das pessoas aqui, né? E a segunda é a seguinte. Podia ser um pai e um filho. Claro, essa é a piada. Podia ser dois amigos, né? Essa é a piada. Que, tipo, provavelmente não eram. Provavelmente eram um cara que, tipo assim, pô, meu grande amigo. Pô, dei o nome do meu filho por causa do nome desse cara aqui. E aí, dois mil anos depois, olha ali os veados, né? Tipo, mas essa é uma das grandes... Não, e falando em Roma, né? Isso, eu ia te perguntar aqui. Quais grandes destruições o fogo concebeu ao longo da história? Cara, o Nero não botou fogo naquela porra e não ficou tocando lira? Não é bem assim, mas é quase assim, né? Arthur, nós estamos com o Peninha hoje por causa de um fogo. Muito triste. Muito triste. O Peninha, ele... O Peninha virou nosso amigo porque ele começou a dividir, né? Um programa com a gente chamado Pretinho Base. E ele entrou no Pretinho Base porque ele deu um discurso no Timeline. E eu levei o discurso dele do Timeline para o Pretinho Base. Ali o Feta teve a ideia de tipo assim, cara, vamos convidar o Peninha, vamos convidar o Peninha. Até porque ele fez uma cagada no Sala, ele tá meio que... Ele tá num limbo. Ele tá por baixo. Ele tá num limbo. Dentro da RBS e ganhando muito. Tá precisando de emprego. Pediu dinheiro emprestado pro meu filho. Ele é um dos maiores salários da RBS e ele tá num limbo. A RBS foi mandado ele embora porque não dá pra pagar o que paga pra ele. Por isso que ele deu uma coisa semanal. E aí ele entrou no Pretinho Base. Então foi um fogo, o fogo, né? No Museu Nacional. Tô vendo aqui as nossas mensagens, ó. Fogo, vamos fazer a história do fogo. Fogo no rabo. Fogo na Babilônia. Fogo na tribo. Fogo no parquinho. Fogo em Roma. Fogo naquele circo do Rio de Janeiro. Que é melhor nem falar. Foi eu que falei isso, né? Tem até o livro do filho do Zé Lino e Ventura lá. Esqueci. Você sabe, né? Pegou fogo num circo no Rio de Janeiro. Sim, sim, sim. Acho que em 1958. Foi um horror. Ficaram presas na lona. E uma pessoa que botou, né? Uma pessoa que botou. Daí o tal edifício Joelma, né? O edifício Joelma. O fogo na boate. O fogo na boate. O fogo na boate. O fogo na boate quis, né? Mas eu achei que esse era o tipo. Que não é exatamente o fogo, né? O que mata aqueles adolescentes. A fumaça. É a fumaça tóxica, né? A gente tá gravando esse episódio no terceiro dia de julgamento. Tem um detalhezinho aí importante, né? Esse é um dos julgamentos. A Kiss terá ainda mais outros julgamentos, com outros réus, com outras histórias ainda. A Kiss, essa história é longa. Fechei parênteses. A pergunta era sobre os principais fogos que tu ia contar sobre de Roma. Então, cara, o Nero, a gente deveria fazer um episódio sobre o Nero. Cara, é o jeito que o Nero passou. Pra mim, essa é a maior filha putista que tem na história. Porque é o seguinte. É, o Nero. Cada vez, não, não é isso. Cada vez se descobre mais sobre a história de Roma, né? Quando eu falo história de Roma, é o Império. E a ascensão e a decadência. E esses grandes personagens... A gente já conversou sobre isso. E esses grandes personagens romanos, eu vou chamar, eles vão perdendo a loucura quando os estudos são mais completos. Que nos venderam um Nero, que era solo... Aí, não, calma. Calma, não é bem assim. Não foi ele que tacou fogo. As casas eram coladas umas nas outras num material muito fácil de pegar fogo. Aconteciam muitos incêndios naquela época. Em qualquer cidade, qualquer burgo. Então, tu vai perder aí, Arthur. Tu vai cada vez... Porque assim, tu vai... Os primeiros livros sobre a história de Roma são de 200... Será? 300 anos... O Suetônio... O Suetônio, que fez aquele Vida dos Doze Césars, é um dos caras mais escroto que jamais existiu. O Suetônio era um mentiroso... E muita gente sente que na escola é por causa do Suetônio, né? Tipo assim, sabe? Exatamente. Isso não foi isso, sabe? Totalmente. Totalmente. E aí tem esse desabafo sobre o Suetônio. Peninha, por favor, alongue-se. Cara, se sabe tudo do tal incêndio, né? Se sabe o dia, se sabe a hora, se sabe o minuto. Eu acho que foi em 18 de julho do ano de 64. Sério mesmo. Tem que conferir. Mas eu acho... É, só vou conferir. Sabe que eu tava dando uma palestra... Vai, eu tô fazendo isso agora. Puta, que filho da puta, cara. Ele viu antes, ele estudou. Ele disse que não estuda. Ele estudou. Essa data ele estudou. O cara acertou, velho. Acertou não, porque ele não deu um chute. Ele sabe. dia 18 de julho de 64, afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma e durando cinco dias esse fogo, cara. Isso. É. É isso aí. Mas, cara, se bem que eu quero fazer uma piada sobre essa história de data que eu faço sempre, sabe? Eu tava dando uma palestra uma vez, daí eu disse assim. O Tomé de Souza desembarca na Bahia, então, no dia 29 de março de 1549. Depois de ter recebido o título de diploma de governador dele em 26 de janeiro de 1548. E aí, quando o bispo Sardinha parte pra Europa, em 22 de junho de 1556, aí um cara não aguentou, levantou a mão e disse assim. Como é que o senhor sabe tanta data? Eu disse, eu não sei, eu invento. Vocês são de uma ignorância constrangedora. Qualquer data que eu disser aqui, vocês vão aceitar. Então, desde então, na hora eu fiz de improviso a perna. Mas agora virou o meu bordão. Mas eu tenho a resposta pra isso. Eu tenho essa resposta de por que que tu decora tanta data. É muito simples. Por quê? Porque tu é apaixonado pelos assuntos que tem datas. Exatamente. E a data entra e gruda em ti porque o assunto grudou. Claro, porque são colunas de amarração, sabe? É que nem se eu perguntar pro Potter. Potter, quem era o capitão do Inter no último título do campeonato brasileiro do Inter? Porra, mas isso até eu sei. Eu não quero saber da resposta. Vamos adiante. Eu sei que o Atlético Mineiro demorou 50 anos pra ganhar um título. Os caras festejam. Tá, mas tudo bem. Não quer falar de futebol, né? Não, não quero. Eu quero falar... Tu abriu um parênteses sobre datas e estava falando sobre o grande instante de gol. Estava falando do Nero, né? Isso, isso. E a mãe da Lísia, a Lúcia, que... Porque é o seguinte, cara, assim, ó. Eu sei bastante história, né? Bastante mesmo. Mas, por exemplo, a mãe da minha filha, a Lúcia Brito, ela sabe Egito e Roma um trilhão de vezes mais que eu. Então, é assim, é tão maravilhoso tu conviver com pessoas que sabem as coisas, assim, de cabeça e falam e compartilham, que daí que tu vê que se tu mergulha no assunto e tu te interessa por ele, é facílimo saber. Não tem assim... E vou dizer uma frase muito marcante pra você que está nos ouvindo. O saber não ocupa espaço. E quanto mais você sabe, mais os assuntos se envolvem, se... Sabe, você faz sinapses, eles se vinculam uns aos outros e vira um fluxo narrativo. Posso dizer uma frase alegretense sobre o saber? Tu não conhece o seu Alfeu, né? Não conhece. O seu Alfeu é meu vizinho, da Barão do Rio Branco, lá na Alegrete. Ele ficava sentado em cima de um toco com um pelego e ficava... Olha, essa coisa, sendo ele gaúcho, é melhor que não ir adiante. Mas tinha um pelego, né? Pra ficar um pouquinho mais confortável o processo dele. Sim. E aí ele ficava lá e aí o grande prazer da gurizada era pegar uma cadeirinha e sentar ao lado do velho. E a coisa mais legal era que tu podia sentar ao lado dele, ficar duas horas sentado ao lado dele e ninguém falar nada. Ninguém falar nada. Já estava resolvido, mas um dia ele falou sobre o saber, ele lia muito, né? E ele falou assim, ó... Saber é um facão. Aí eu assim, como assim um facão? É um facão. Abre tudo. Tu abre aqui e aí tu dá um passo. Aí ele... Aí tu, opa, tem mais outro caminho aqui que eu não sabia, porque eu abri a mata ali e agora enxerguei. Aí tu abre outro. E aí tu vai indo com o facão. Abrindo a mata. O seu Alfeu é um gênio. Então esse foi o objetivo do Nero em tacar fogo em Roma, né? Foi abrir novos espaços. Pior é que foi, né? Em Roma tinha uma especulação... A tese principal é a seguinte, cara. O Nero... Assim, por que que esses romanos tinham um lado que de fato eram loucos, embora o suetônio tenha dado uma dimensão alegórica, dramática e meio canalha a isso? Porque o poder total enlouquece o ser humano, né? E o seguinte, os faraós egípcios e os grandes senhores lá, de novo, da Babilônia, da Caldeia, eles eram divinizados, só que eles acreditavam que eles eram deuses. Eles acreditavam... Um faraó tinha certeza que ele era um representante de Deus na Terra. O próprio Gilgamesh, que tu falou há pouco aí. Gilgamesh, eles faziam uma série de rituais religiosos, sabe assim, cara, assim, eu espero não causar... Não, espero causar bastante polêmica. É que nem tu comparar um monge budista realmente devotado ao budismo, que fez voto de pobreza, que medita, com um pastor evangélico do lado da rodoviária, entendeu? O faraó acreditava no que estava fazendo. O pastor evangélico é um pulha, em geral, um pulha. E digamos que 90% dos pastores evangélicos são uns pulhas. Os imperadores romanos eram jogados sobre eles a divindade do poder, passou uma mulher nua ali atrás do Arthur. Isso vai aumentar muito a nossa audiência. Essa que ficou seis horas te olhando e tu pra ela, Arthur? Não, não. Essa é a outra. Então, os imperadores romanos, eles enlouqueciam, porque eles tinham o poder total, e eles eram como se fossem deuses na Terra, e eles sabiam que eles não eram deuses, entendeu? E eles tinham toda a invenção da política moderna, o Senado, a República, os conchavos entre senadores, entre deputados, entre vereadores, tudo isso é uma invenção romana. Quando você lê o livro que mudou a vida de qualquer pessoa que o leu, e infelizmente eu tenho que admitir que a única coisa que me rebaixa a comparar em Ogavir Coimbra, é que nós só lemos a versão reduzida do Eduardo Gibbon, que é a declínio em queda do Império Romano, que é um dos maiores livros já escritos na história da... Não é um dos maiores livros porque não é literatura, mas é um dos maiores livros da historiografia. É um livro que mudou toda a concepção da história. Ele tem dez volumes, sei lá quantos volumes, na sua fórmula original. Ele foi relançado agora há pouco, comprei um em inglês, que infelizmente eu não consegui enfrentá-lo. Vou até pegar pra vocês aqui, porque ele... Mas é fácil. Cara, eu preciso ler esse livro aí. Eu tô com... Ah, ele é um dos que eu quero... Esse livro muda o mundo total, porque esse foi um livro no qual o Benjamin Franklin, o George Washington, todos aqueles Founding Fathers. Olha, que edição incrível é essa aí. Ah, mas é inglês. Isso. É que é o seguinte, ele é muito maior. Com aquela melhor folha possível, sabe? Aquela áspera. A bonitinha áspera. Deixa eu ver a capa, Luciano. Que legal. Fantástico. E eu não sei quantos volumes originalmente são. Eu só li a versão brasileira, mais uma aí pra você anotar, que foi o José Paulo Paes, que traduziu, maravilhosamente bem traduzido, que a Companhia das Letras lançou a British, né? A versão reduzida, acho que chama em português. Acho que é essa versão aqui. Acho que é essa versão aqui. É, não, mas essa é maior. Ele é menor ainda. Ah, é? Ele tem muitas versões. Ele passou a vida inteira escrevendo o livro, né? Evidentemente. Ele demorou mais de 40 anos pra escrever o Gibbon, né? E mudou a história pra sempre. Quando você lê esse livro, você entende todos os entrelaços, os sobretons, as camadas que vão se misturando da articulação política. Concluir que o Júlio César é o maior gênico, já existiu, isso, aquilo, um ditador. E esse confronto entre democracia, república e ditadura. Como é que um cara iluminado pode dizer eu sei o que é melhor pra você, e daí, por causa disso, se tornar um ditador e tomar o poder, usurpar o poder. Tudo isso tá explicado, assim, com uma clareza nítida, né? E fica claro também o quanto esse poder total e absoluto enlouqueceu esses caras. A questão é que Roma era uma rede de poder ligada ao quê? À posse, né? E muitas dessas posses eram urbanas. É uma cidade que o metro quadrado passou a valer muito. E eles alugavam, exploravam a ralé, a plebe, com aluguéis. Eram senhorios, eram donos de imóveis alugados. E eles foram progressivamente virando curtiços, entendeu? E o Nero queria fazer uma grande reforma urbana, tipo as que foram feitas em Paris com Hausmann, tipo a que foi feita no Brasil com o Pereira Passos, a construção da Avenida Central. Tipo todas as reformas urbanas que foram feitas no mundo, causando grande trauma, porque o que implicam essas reformas urbanas? No desalojamento, na expulsão dos pobres que estão ali atrapalhando o caminho, como sempre. Pobres só servem para atrapalhar o caminho, especialmente quando estão morando no centro. O pobre tem que morar na periferia. E aí, quando a gente descuida, o pobre vai se acumulando em formigueiros no centro de nossas belíssimas cidades. O que é que, então, nós precisamos fazer? Chamar a força policial e expulsá-los de volta para o lugar onde eles vieram, e remodelar o centro. E, com isso, troca todo o jogo de quem é o dono. Quem é que vai... Entendeu? Daí os caras que não são mais teus amigos perdem. Tu paga indenização para uns, não paga indenização para outros. É igual na história inteira. A primeira... Uma das primeiras grandes reformas humanas foi feita pelo Nero. E ele esbarrou em condições lá no Senado. Ah, não pode, não sei o que, não sei o que. Ele disse, bom, e se pegar fogo? E aí pegou fogo. E aí ele ficou tocando lira naquela merda, né, cara? E os caras elou, elou. Tem um... Vocês já devem ter visto os peninhos, já viu o Corvo a Disney, né? Claro. Aquele filme tem uma cena, né? Que ele para na varanda e fica tocando lira, olhando a cidade. Parece que isso não aconteceu. Mas aí tá, é isso que tá. É o que encanta. Não é o que encanta, desculpa. O que chama atenção é aquela coisa meio... É o homem mordendo um cachorro, né? Na história, né? E aí, cada vez mais, eles não falam que não aconteceu. Eles falam que é impossível de saber que aconteceu. Claro. Que tipo de relato tu tem que ter? Quem é que contou? Pergunta séria, Peninha. Tipo assim, imagina tu conseguir descobrir, né? Porque é uma coisa, uma descoberta arqueológica que o homem de Pequim, há 750, 90 mil anos atrás, fez uma fogueira no lado do Rio Jordão. E aí, a arqueologia conseguiu comprovar que ali tinha uma fogueira. Ou seja, olha só, temos aqui o relato de uma fogueira organizada por homens, né? Mais velha da história. A mais velha fogueira da história. Então dá pra dizer alguma coisa. Encontrado, mais velho encontrado. Encontrado, né? Exatamente. Agora, o Nero tocando, né? Não, olha, desculpa, eu não queria te destruir na frente dos nossos ouvintes e telespectadores, mas assim, ó, eram os cronistas, entendeu? É, mas aí que tá. Desde que o homem inventou a escrita, passou a ter uma obsessão, os humanos inventaram a escrita, passaram a ter uma obsessão pelo registro da história. E a história se degradia entre mentira e exagero, e verdade e verificação. E o poder da verdade é transcendente e ele sempre suplanta mentira. Sempre, sempre, sempre. Você não consegue manter uma mentira. É que às vezes demora milhares e milhares. Dois mil anos. Não, é sério isso, Peninha, porque, tipo assim, a gente tem a história de Roma no colégio e a história de Roma no colégio é uma história romantizada com exageros. Sim, sim. A gente não pega no colégio, pelo menos no meu colégio, eu acho que aconteceu a mesma coisa com vocês, a gente não pega a complexidade que era Roma. Não. A gente pega esses elementos, o Nero tacando fogo, o bababla que era louco, não sei o que, todo mundo era louco. Sim, o cara que botou o cavalo no poder, o Buceto, o Calígula. Exatamente, exatamente. Aliás, que filme, hein? Que filme aquele da Penthouse, hein? Roteiro do Gore Vidal Calígula. Antes do X-Div. Isso acontece também na história do Brasil, então é um dos autores que melhor trabalha com isso. Tipo assim, olha, não era bem assim. Ou melhor, não é exatamente isso. Pega um Dom Pedro, tá? O louco. O louco, exatamente. Tudo tem um detalhe assim, sabe? E que aí o Pene vai lá, tá, mas ele tava cagando mesmo. Tava. Ele tava. Foi uma viagem onde ele cagou. O padre Pereré. Não, ele tava todo documentado. Sabe o que é o mais amedrontador? Vou dizer uma coisa horrível pra estragar a vida de quem tá nos ouvindo. Isso aconteceu quando eu tava em Portugal. O meu historiador português favorito se chama Joaquim Romero Magalhães. Ele é o maior especialista em século XVI em Portugal. Ele é de Coimbra. Ele escreveu aquelas novas histórias de Portugal sobre as quais a gente já falou aqui. Ele dirigiu uma coleção de 11 volumes sobre a história de Portugal no século XVI. Cada volume do tamanho desse que tá aí na tua mão, do Gibbon, portanto, né? E aí ele disse assim pra mim, ah, que legal, que você sabe muita coisa, você sabe todos os reis e as rainhas que se encaixam, só que eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você não souber quem eram todos os ministros desses reis e quem era o líder do Senado e o líder na Câmara, não vai adiantar nada, porque a história é escrita pelos senadores, pelos deputados e pelos ministros. Eu digo, não, me diz isso. E é isso, cara. É horrível. É horrível. Isso me abriu um horizonte pra um lado, só que esse horizonte é de uma estreiteza, é de uma mesquinharia nojenta. É a mesma coisa de que a gente tem que estudar o Abrão Weintraub, o Ricardo Salles, a outra aquela lá da... Não, imagina só daqui a 300 anos, a gente lê num livro que quem escreveu foi a galera do Terça Livre. É. Tipo assim, sobre esse período que estamos vivendo agora. Que história vai ser contada? Pois é. Não é que história vai ser contada? Não é tão clara, né? Não, essa é fácil. Claro que agora, agora, sabe? Agora, tipo assim, tá tudo mais... Agora parece. Exatamente, né? Mas assim, ao mesmo tempo, é incrível como pra trás... A mesma coisa o Egito, Peninha. A mesma coisa o Egito. A complexidade da sociedade, sabe? Não é passada. Eles não tinham o Senado, né? Eles não tinham o Senado. Era uma teocracia, né? Esses países eram uma teocracia. Por isso que também, quando cai, que é onde o cara era Deus, né? O rei era Deus. E era mesmo. Então, quem é que mandava era a elite religiosa, não era a elite política. Mas a elite religiosa era 100% política. Era que nem se fosse um Senado. Só que era um sacerdócio. Entendeu? E é tudo, tudo, tudo tramói. É tudo, tudo, tudo articulação política. É tudo política. Por quê? Porque o homem se tornou um ser urbano. E o que é urbano? Polis. E o que é política? É a arte de viver na polis. Então, cara, não precisa... Política. E aí, o que tem que fazer nisso? E troca um ato que nem tudo... Taca-fogo. Taca-fogo em tudo, né? Taca-fogo, taca-fogo. Peraí, peraí. Vou ter que contar uma. Vou ter que contar uma que o meu pai contava. Era uma maravilha. O Botafogo foi campeão em 1968, né? Eu já era velho. Meu pai tinha certa simpatia pelo Botafogo. O único time que ele gostou. Então, dizem que um imigrante espanhol anarquista desembarcou no Rio de Janeiro e a torcida do Botafogo estava festejando na rua, gritando Botafogo, Botafogo. E o espanhol foi atrás. E nele palácio, nele governo. E nele palácio, nele governo. Bom, vamos lá. O programa hoje todo foi todo sobre uma das maiores tecnologias, né? Ou talvez a tecnologia. Essa foi a tecnologia, que é o fogo. Quando o homem... Eu estou dizendo tecnologia quando o homem domestica ele, né? Então, a Grupen está com a gente aqui contando as suas histórias de tecnologia. A Grupen se inscreve com dois P's e N de Nair. Grupen.com.br é o site para você resolver todos os problemas de tecnologia da sua empresa. A Grupen está aí para isso. E a probabilidade... Nem todos, né? Nem todos. Porque eles não resolvem a questão da pornografia. Ao contrário, eles bloqueiam a pornografia. Eles te tiram. A Grupen, ela presta um serviço que o fogo prestou durante muito tempo na vida das grandes cidades e das aldeias, que é a defesa. A Grupen protege os teus dados. É o fogo, né? A Grupen protege o teu servidor da tua empresa, onde tu guarda os teus dados mais importantes. A Grupen é o fogo. A Grupen literalmente cria firewalls, que são barreiras de fogo que protegem dados digitais. Todo mundo que tem um computador tem um firewall no seu computador, que é a sua defesa contra os vírus e contra os hackers. E a Grupen presta justamente esse serviço para empresas, cara. Esses caras devem estar nos pagando muito, né? Para a gente falar tudo isso deles assim, né? Felipe, turma, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E também está com a gente. E aí, a pergunta é muito óbvia. E se não tivesse sido domesticado o fogo? Era a probabilidade de estarmos aqui? A Catói perguntaria nenhuma. Nenhuma. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer o seguinte quando você acabar de escutar esse podcast. Se é de dia, faça a noite que é mais bonito. Faça uma fogueira. Tá que foguei alguma coisa. É isso que eu queria falar. E olhe pro fogo. Sério, de despedida. Fica olhando pro fogo e agradecendo. Era isso que eu queria falar. Fica olhando pra ele e agradecendo porque tu só tá agora aí e vivendo por causa dele. E vê só, nós temos esses dois mil anos de civilização tecnológica, sendo que nós temos os últimos cem anos de estímulos visuais gigantescos causados pela tecnologia, cinema, televisão, o celular, os raios catódicos, tudo nos atingir. se tu desliga tudo e acende um fogo de noite, tu fica totalmente hipnotizado. Totalmente hipnotizado até hoje. Quantas vezes na vida não precisa nem fumar um. Tu pode tá caretaço e se tem uma lareira em casa, uma fogueira na rua de noite e tu fica olhando pro fogo, é uma das maiores viagens que não precisa nem tomar nem os cogumelos aquele que nós vamos fazer algum dia um episódio sobre cogumelo. Pode tá de cara. fizemos, cara. A gente já fez sobre fungos, cara. Foi o primeiro. Porra. É? É? Viu só como tá tua memória? Os fungos estão afetando, os fungos estão afetando a minha memória. Mas é sério, mas é sério, mas é sério mesmo. Olhe pro fogo e agradeça. Agradeça, de verdade. O Nós na História volta na semana que vem. Um beijo pra vocês, Peninho e Arthur. É um grande prazer ficar sorinha com vocês aqui. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu sei que a recíproca não é totalmente verdadeira de outros integrantes aqui, né? Não é. Mas é um grande momento e a gente agradece muito você. Compartilhe no Spotify. Pega no Spotify e compartilha em alguma rede social esse episódio aqui, né? Isso nos ajuda muito, nos dá dinheiro, nos traz patrocinadores, nos deixa mais felizes e talvez se você gosta da gente, isso pode ser que seja eterno. Pode ser eterno. Até, né? Até em si. Até em si. Certo? Eu quero mandar um beijo especial. E se você também não gosta da gente, ouça pra ficar com inveja. E deixa eu mandar um beijo especial pra uma querida ouvinte nossa, doutora Liz, Alisângela, priceless, que a gente chama de priceless, né? A doutora Liz, pra quem não sabe, é a esposa do Marcão, um grande amigo nosso, né? O Magro Lima, que nos deixou, todo mundo sabe dessa história, era um homem apaixonado. É o patrono desse programa. É o patrono desse programa. E ela me mandou, ela assim, escutei pela primeira vez no nosso da história, o Marcão ia adorar estar com vocês. E o Marcão, ele estaria. Mas ele meio que tá, né? Ele um pouco tá, né? Ele um pouco tá, né? Falando sério, né? Ele um pouco tá mesmo. Porque tem tudo a ver com a vibe dele, né? É aquilo que eu falei quando ele se foi, né? Parece trivia, parece trivial. E, no entanto, que conteúdo? Com essa, me retiro. Eu vou falar com a vibe, né? Eu vou falar com a vibe, né?